Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo irei mostrar a vocês a formação da roça nesta segunda-feira no reality show A Fazenda. Na noite desta segunda aconteceu a formação da sétima roça e eu irei mostrar também como está a enquete dessa roça e quem corre o sério risco de ser o eliminado. Portanto peço que assista esse vídeo até o final para ficar por dentro de tudo que está acontecendo lá dentro. Mas antes de continuarmos peço que deixe o gostei aí no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações no botãozinho vermelho aí embaixo. E nos sigam lá no Instagram, arroba canal tv notícias. É o primeiro link aí da descrição, é só você clicar que vai direto pra lá. Nos sigam lá pessoal. Na noite desta segunda-feira, dia 4, aconteceu a sétima formação da roça no reality A Fazenda. O fazendeiro da semana foi o neto e ele mandou direto para a Berlinda a Sabrina. A mais votada pela casa foi a Andréia, com 7 votos. E Andréia puxou a Ariane Almeida que estava na baia para ir junto com ela para a roça. Porém, o poder do Lampião mudou tudo. Guilherme entregou o poder da chama vermelha para a Taíze. E ela trocou de lugar com a Ariane e foi para a roça. E aí, pra quem você está torcendo dessa roça? Sabrina, Andréia ou Taíze? Comente aí embaixo com sua opinião, tá bom? Já na enquete do site UOL, na roça formada entre Sabrina, Andréia e Taíze, os números são o seguinte, pessoal. Sabrina está com 39% dos votos para ser eliminada. Já a Taíze está com apenas 32% dos votos para deixar o reality. E a Andréia está sendo a menos votada. Ela está com 29% dos votos. E aí, pra quem você está torcendo e quem você quer que seja a eliminada? Comente aí embaixo, tá bom? Nós ficamos por aqui, pessoal. Valeu e fui!